E hoje aconteceu a cerimônia de posse do novo comandante do tiro de guerra de Linhares. O repórter Altemar Félix conversou com o sargento Oliveira, que assume o comando da unidade. Muito bem, Marcelo. Está conosco aqui o novo chefe de instrução do tiro de guerra aqui do município de Linhares. É o 01-17, o primeiro sargento Oliveira, mas o nome completo é como? É Anderson Medeiros Felizardo de Oliveira, é um nome grande. Já chegou feliz aqui a nossa cidade. A troca de comando foi hoje pela manhã, com uma cerimônia especial, com a participação inclusive do chefe de serviço militar lá do Rio de Janeiro, o coronel Luiz Carlos Moura. Também com diversas autoridades, entre as quais o vice-prefeito Paulo Joaquim do Nascimento, representando o prefeito Guerino Zanon, amigos do tiro de guerra. E o momento mais marcante foi na passagem de comando, a troca de comando. Naquele momento, o subtenente Barbosa se despediu. Houve também uma carta de elogio do comando para ele e falou dos seus... que ele mais aprendeu, que é do que instruiu aqui, gostou muito do tiro de guerra aqui em Linhares. E quem chega é então o novo comandante, é o primeiro sargento Oliveira, com novos desafios, né? Exatamente, novos desafios, né? Dá prosseguimento ao bom trabalho que o subtenente M. Barbosa realizou aqui no município de Linhares, principalmente no tiro de guerra, né? E aqueles outros objetivos, né? Os desafios são os principais objetivos do tiro de guerra, né? Resgatar aqueles valores de cidadania, patriotismo, civismo, junto aos jovens que serão matriculados no corrente ano. Isso é muito grande, né? Exatamente. Diante da realidade de hoje? Exatamente, diante da realidade de hoje, que alguns valores se perderam ao longo do tempo. Então, a gente vai tentar, né, no tiro de guerra, desenvolver esse trabalho aí e resgatar um pouco desses princípios aí, que é o principal objetivo do tiro de guerra e, logicamente, o desafio mais importante que a gente tem ali. E como é que fica essa parceria aí com a comunidade, com as autoridades que o subtenente Barbosa tanto... Exato. É, não, a gente vai tentar manter, né? Manter ou até melhorar essa parceria junto à sociedade linharense, né? Tentar participar do máximo de atividades que a gente puder participar. E, nem como correr nos dois anos, né, que eu vou ficar aqui, a nomeação é para a Bienio, né? 2019-2020. E não vai faltar, da minha parte, não vai faltar empenho. Porque, depender de mim, a gente vai estar sempre próximo da sociedade linharense. É, é exemplo do subtenente. O senhor tem girado muito nos tiros de guerra ou essa é a primeira oportunidade? Exatamente. Não, é... Eu só servi no Rio de Janeiro, né? Eu servi em duas OEMs, que não foi o 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado no Rio de Janeiro. E depois na Companhia de Comando da Região Militar, da Primeira Região Militar, né? Só servi no Rio. E essa é a minha primeira vez no tiro de guerra, minha primeira transferência, né? Fora do Rio de Janeiro, né? Normalmente, na carreira, o sargento ou subtenente, né, ele só pega um tiro de guerra. Ele só comanda um ou é o instrutor, né? Que, às vezes, tem mais de um, ele não é o mais antigo, né? Mas, acontece de uma ou duas vezes, mas não mais do que isso. Então, normalmente, a gente só... Na vida do sargento, do subtenente, ele, normalmente, é um tiro de guerra só que a gente chefia ou participa da atividade. O senhor ficou aqui uma semana, né, se inteirando da estrutura de funcionamento? Sim, não, passei mais tempo. A gente fica um mês, estou desde dezembro aqui, né? Só voltei para as festas de fim de ano, né, no Rio de Janeiro, que minha família é... Eu sou carioca, minha família é do Rio de Janeiro, mas eu já estou há bastante tempo. E não é a minha primeira vez aqui em Linhares, né? Eu trabalhava na sessão de serviço militar, na parte de alistamento e seleção. Isso. Principalmente seleção, né, e distribuição de conscritos. Então, a primeira região pega Rio Espírito Santo, eu conheci todos os tiros de guerra, né, do Rio Espírito Santo e em Linhares, né, contando com o ano passado, foi minha quarta passagem aqui. A primeira vez eu vim em 2009, depois em 2014, 2016 e 2018. A gente fala em Felizardo, né, seu sobrenome. O Coral Del Moura falou que é feliz quem vem para cá, comparando esse tiro de guerra aqui com os que ele tem visto no Brasil. Exato. Uma das referências, né? Eu sou suspeito para falar, né? Quando eu me inscrevia, a gente... O sargento, né, o primeiro sargento ou subtenente, ele pode se inscrever para concorrer ao tiro de guerra. E nesse caso, minha primeira opção foi o tiro de guerra de Linhares. Papai do Céu aí, juntamente com o exército, me contemplaram, né? Foi minha primeira opção. E eu posso assegurar, não puxando a sardinha para a minha brasa aqui, né? Uma gíria carioca, né? Puxar a sardinha para a brasa. Que o tiro de guerra de Linhares é o de melhor estrutura da primeira região. Do Brasil, foi o que o Barbosa falou durante a entrevista na rádio. O subtenente M. Barbosa. Deve estar entre os dez primeiros, os dez melhores do Brasil ali. Ou até, quiçá, até o melhor do Brasil. Mas da primeira região militar, é o de melhor estrutura. Muda muita coisa? Quais são as suas perspectivas, os seus planos agora, à frente do tiro de guerra de Linhares? Muda bastante coisa, porque a gente trabalha num ambiente onde tem vários militares, né? De carreira e tudo mais. E aqui, é só apenas eu e os jovens que vão ser matriculados ali durante o corrente ano, né? Então, essa parte aí, a gente fica, assim, só tem o contato com o pessoal do Rio de Janeiro, um outro militar, ou com o 38BI, ou com o pessoal do Rio de Janeiro, né? Militar de carreira, né? Mas, essa acho que é a parte que é bem diferente, né? Que a gente fica isolado. Mas, a parte da instrução é normal, é a mesma coisa que a gente, as mesmas instruções que a gente dá para um soldado, a gente vai dar para o atirador aqui durante um ano. A instrução básica, o primeiro sargento, tem a ver com soberania nacional, respeito ao hino, a bandeira, civismo. Sim, tudo isso. Civismo, patriotismo, cidadania, todos esses valores éticos e morais estão inseridos na parte da instrução individual básica, né? Tem faltado um pouco isso no Brasil, né? É, infelizmente, sim, né? A gente, por isso que eu falei para o senhor, é um dos maiores objetivos que nós temos aí, né? E, logicamente, é o principal objetivo, perdão, que é o maior desafio, que é essa parte aí de resgatar isso daí junto à sociedade, passar isso para os jovens, né? Do município de Linhares, que vão ser matriculados no corrente ano. Pois é. Gente, o segundo-tenente Barbosa, dentro da despedida, elogiou o apoio da prefeitura aqui, diga-se de passagem, muito importante, do comércio local, das entidades organizadas. Citou, por exemplo, o Pascoal Celestrine, na área de alimentação, e destacou aqueles que, sempre nas solenidades, são lembrados como amigos do tiro de guerra. E ele diz que, realmente, sai satisfeito com o trabalho desenvolvido aqui. O subtenente, agora, vai comandar o tiro de guerra de Fortaleza, né? Tem um grande desafio lá no Ceará. Você sabe que a situação lá não está muito bem. Mas é na Praia do Futuro, uma região tranquila, e de lá ele pode ajudar a espalhar essa tranquilidade para todo o estado do Ceará. Comandante Oliveira, seja bem-vindo. Obrigado. Aqui no sublinhares. Obrigado. Cuidado, se eu tomar da água daqui, quem toma da água daqui quer ficar. Como disse, o coronel Moura gostou muito daqui, né? A cidade na reserva quer se mudar aqui para Linhares. Pois é. Não, aqui quem passa aqui por Linhares sente essa positividade. A cidade é muito boa, acolhedora, o povo é acolhedor, educado. É diferenciado o pessoal daqui, então, realmente, é cativante aqui a população de Linhares. O cumprimento dos linharenses. Muito obrigado. Muito obrigado. A todos. Marcelo, com você. E essa edição do Sim Notícias vai ficando por aqui. Você pode conferir nossas matérias e programas em nosso canal no Facebook. Já demandas podem ser passadas pelo telefone que aparece em tela, o 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Mas CraigocHere Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.